Estruturas Moleculares Hilárias, parte 18! Não! 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 Não faça isso! Por favor! De cetona tenha nada! Pois é, olha só essa estrutura que coisa mais linda! Colocou um carbono na ponta da cadeia formando apenas três ligações. Pra ser uma cetona, esse carbono tem que estar entre dois outros carbonos. Ou seja, deveria ter um outro grupo orgânico ligado bem aqui. Quase acertou! Só esqueceu do benzeno e do dimetil. Ai, Jesus! Cadê as ligações duplas da aromaticidade do benzeno? Cadê o grupo OH ligado ao carbono 1? E desde quando o grupo metil é escrito OH e CH3, o churilância? Aqui foi um pouco longe demais. Bem, o grupo hétero, ele acertou. Porém, numa parte da cetona, olha só que coisa linda! A pessoa confundiu o grupo cetona com o fenol e colocou o anel benzênico inteiro como se fosse parte da função. Ficou massa demais essa estrutura. Gênio! Faltou uma carta de polimerização do Yu-Gi-Oh! aqui. Isso é um daqueles clássicos casos de pessoa que procura pelo em ovo. É uma pessoa tão detalhista, tão atenta a pequenas coisas que acaba se esquecendo. E todo esse grupo aí, na verdade, é uma coisa só, é uma carboxila. Portanto, essa função é a droga de um éster. Onde essa dupla foi parar? Ai, Jesus! Como é que eu vou comentar isso? A pessoa fez um ciclo todo troncho, colocou um átomo invisível a mais no anel, não colocou os hidrogênios pra completar as valências e ainda fez isso aqui. Isso mais tá parecendo dois pares não ligantes de elétrons. Pelo menos a molécula tá completando o octeto, né? Apesar de tá errado, claro! Errou a posição do hidrogênio ou da ligação dupla. Fica aí o dilema. Então, aqui nós temos esse oxigênio fazendo três ligaçõezinhas. E esse outro aqui que deixaram na mão fazendo só uma ligação. Como alguém pode errar uma coisa tão simples e tão fácil dessas? Que que é isso, meu Deus amado? Isso é ilusionismo. Trocar o carbono e o OH de lugar no ácido. Como é que uma pessoa faz uma coisa dessas? Meu Deus, isso dói nos olhos. Ei, mas isso com certeza eu tô doidão de ácido. Tá me cegando, não aguento mais uma coisa dessas. Eu preciso respirar. Não dá, não dá. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar.